Carplace! Primeiro em dia! Toda a linha Kia 99 esperando você, tem o Claros, tem o Cefri, tem a Besta, tem a Sportage, inclusive agora a Grand Sportage, com mais espaço no porta-malas, certo? Exatamente! E opções para você comprar o seu carro em até quantas vezes? Com entrada de 20% e o saldo até 36 vezes! Vai em até 36! Com detalhe, a taxa é? A taxa é a menor no mercado, aqui não tem problema com Rússia, com Bolsa, não tem crise na Carplace! Fala quanto é a taxa! Aqui é 2.9 ao mês! Fixo! Fixo, Claros! Esse aqui você vai gostar, tá? Um sedã, carro é grande, é um carro confortável, certo? Já vem de linha com ar-condicionado, direção hidráulica, duplo airbag, toca-fitas com amplificador, rodas de liga leve, completíssimo! Quanto é que sai o carro? Está sendo a partir de 24.990 dólares! 24.000, deixa ele passar aqui! 990 dólares! Paga-se isso como, então? Com uma entrada... Uma entrada de 20% e o saldo até 36 vezes! E até 36 vezes! Agora, carro usado também entra no rolo! Exatamente, carro usado troca com troco... Ninguém negocia melhor que a Carplace! Mas, peraí, pera um pouquinho! Ninguém, ninguém? Ninguém! Pode vir aqui para conferir! Se alguém fizer melhor o negócio, não fala com ele não! Fala comigo que eu venho cobrar ali para você! Pode vir cobrar, né? Eu estou querendo ter a primeira em Kia, viu? Vamos ver, Tadeu! Olha, ninguém é muita gente, hein? Agora, aqui, ó! Esse aqui, então, é a novidade! É o 4x4, esportivo que todo mundo gosta! É Sportage, só que com, agora, a vantagem da cabine estendida! Porta-mala estendido! Porta-mala estendida é a great Sportage! Também está com um novo design, novos detalhes! Tem ar-condicionado, tem direção, certo? O ar-condicionado, direção, hidráulica, 4x4! Ideal para a família! Porque agora você tem mais espaço aqui no porta-mala! Exatamente! Aumentou muito o preço do carro, esse porta-mala maior? Não, não! Não! Está bem mais barato do que você imagina! Vai! Está sendo a partir de R$ 29.990! Olha, com tudo completinho! Preço? R$ 29.990! Tem até hora de liga leve o carro, tá bom? Traz seu carro usado, ou então, financie com taxa de 2.9, é isso? 2.9 ao mês! Para terminar, rapidinho aqui, ó! Esse aqui, o C-FIA, também um sedã, bom para a família, 4 portas! 4 portas com ar-direção, trio elétrico, é completíssimo! 16 válvulas! E um detalhe importante, se você está procurando um carro com ar-direção aí no mercado, você não vai encontrar com o preço desse carro aqui! Preço! É o melhor custo-benefício! Preço! É a partir de R$ 18.490! É muito barato, Paulo! Dá uma passadinha no Maquia perto de você, de segunda a sexta, às 8h às 19h, sábado das 9h às 17h, domingo das 10h até às 15h! Avenida Rubemberta, R$ 10.97, telefone! R$ 5583-2140! Avenida dos Bandeirantes, R$ 2020! R$ 542-9000! E também na Avenida Nazaré, nova loja, 444, lá no Ipiranga! Telefone! 6914-3592! Carplace! Primeiro em Kia, 2.9 ao mês, hein? Vem!